Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Sega Saturn Mania BR, eu sou o Rodrigo Goniades Meus amigos, vamos falar desse cara aqui, o Sonic A versão cancelada do Sega Saturn a gente já sabe o que aconteceu O Sonic Extreme, até tem um vídeo aqui no canal explicando sobre esse cancelamento Mas, vamos fazer aqui um exercício Não teria sido melhor um Sonic 2D pro Saturn? Então, após a vinheta, vamos discutir a respeito deste assunto Que até hoje rende muitos comentários entre os fãs do Sonic e os fãs de games de um modo geral Mas, sem antes pedir para vocês, se inscrevam aqui no canal Que vocês vão ficar ligados em tudo sobre o Sega Saturn Aproveitem para dar o like maneirinho nesse vídeo E redes sociais, Instagram, Facebook, os links estão aqui na descrição desse vídeo Galera, então, é o seguinte Sonic 3D poderia ter sido um ótimo jogo 3D para o Sega Saturn Não ter um jogo inédito, inédito que eu digo de aventura do Sonic para o console da Sega de 32 bits Foi um erro daqueles do tamanho do planeta Saturn, gente Até hoje, não dá para defender e nunca vai dar para defender a Sega Nessa questão da briga dos americanos com os japoneses E assim culminou no cancelamento do Sonic X-Trim Um Sonic 3D para o Saturn seria muito bacana Se ele fosse semelhante àquele mundo 3D do Sonic Jam E também semelhante graficamente falando e tudo mais Que é um 3D bonito na era 32 bits dentro do Sega Saturn O Sonic R, que é o jogo de corrida do Sonic Que tem uma ótima trilha sonora Se eles pegassem o escopo desses gráficos para o jogo de aventura 3D do Sonic Seria espetacular Mas Com o 2D do Saturn bem desenvolvido Será que não daria para lançar um Sonic 2D para o Sega Saturn Um jogo inédito do Sonic para o Sega Saturn Vamos lá Nós tivemos jogos espetaculares 2D para o Sega Saturn Como por exemplo o Weyman O Weyman é um jogo lindo Um jogo assim Incrível para o Sega Saturn Nós também tivemos O Weyman não é um jogo exclusivo né Ok Estava lá no Atari Jaguar No Playstation Mas vamos pegar um exclusivo do Sega Saturn Astal Astal Um jogo 2D exclusivo De forma incrível para o Sega Saturn As cores Os gráficos 2D Tudo ali colorido O personagem carismático Uma trilha sonora maravilhosa Para mim é um dos melhores jogos do Sega Saturn Será que dava para criar um Sonic 2D para o Saturn Com aquela tecnologia Seria interessante né Eu acho que a Sega Ela perdeu muito tempo Desde o início Se concentrando só no 3D, 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 3D do Sonic Por que? Se ela resolve lançar por exemplo o Sonic 3D Blast Para o Sega Saturn Que foi lançado antes para o Mega Drive Se ela resolve lançar o Sonic Jam Que é a coletânea dos jogos do Sonic do Mega Drive 1, 2, 3 Sonic Knuckles Para o Sega Saturn Então por que Largar de mão o Sonic 2D No Sega Saturn Tudo bem que era Uma nova era Que a galera estava querendo Jogos 3D a rodo Estava tipo Possuído pelo 3D Enfim Só que nós tivemos Grandes jogos de 2D Na geração 32-bit Castelvana Sim For The Night Que o diga Nós tivemos Grandes jogos de 2D De luta Muitas empresas Não largaram o 2D Muitas empresas Colocaram O 2D A pleno vapor E isso a gente vê No Sega Saturn A gente vê nas casas de fliperama O 3D sim Ele foi implementado Para dar um salto de qualidade Comparado a geração de 16-bits Mas Dava para aprimorar Ainda mais O gráfico 2D Que a gente viu Que já era bonito Na geração de 16-bits E que poderia ser Melhor E consequentemente Foi No 32-bits Então o que eu penso É o seguinte A princípio A princípio Lá no lançamento Do Sega Saturn A Sega já deveria Ter lançado Logo de cara Mas logo de cara Assim que pensou No projeto Do Sega Saturn No console Para a próxima geração Poderia ter lançado Junto Ter produzido Junto Lançado Junto com o Sega Saturn Junto com o Sega Saturn Um Sonic 2D Um Sonic 2D Aquela coisa bonitona Sabe Como por exemplo O gráfico do jogo Do Knuckles No 32X Eu não gosto do jogo Confesso Pouco joguei o jogo Eu não me interessei pelo jogo Mas o gráfico do jogo Ele é muito bonito Eu até coloco Uns efeitos ali Outro aqui No 2D Que ia ficar bem bonito O jogo De um lado Poderia decepcionar Os fãs Que queriam um jogo 3D Mas de um outro lado Você iria Satisfazer Os fãs do Sonic Com mais um jogo 2D De alta Qualidade E que poderia ser A continuação De Sonic 3 O Crazy Knuckles Aí depois Depois Poderia pensar No Sonic 3D Lá na frente Mas isso eu estou falando Assim 1994 Quando o Sega Saturn Foi lançado No Japão O lançamento Junto com o console De um Sonic 2D Porque assim Você tem ali O Virtual Fight 3D E por um outro lado Você tem Um jogo 2D Do Sonic Conforme eu falei Agora há pouco Poderia em parte Decepcionar Algumas pessoas Porque esperavam Sonic 3D Mas você se esforçava Ao máximo Para levar Um jogo do Sonic 2D Bem bonito Mas bem bonito Mesmo Aquela coisa sensacional De encher os olhos De água Quando a gente vê Um Sonic 2D Eu falo isso também Tudo bem Que naquela época A gente pode dizer Que Era bem complicado Pensar dessa forma Mediante o crescimento Do 3D Hoje é mais fácil Falar essas coisas Hoje é mais fácil Falar isso Porque a gente teve Aí o lançamento Do Sonic Mania E a gente vai ter O lançamento Do Sonic Superstars Com Jogabilidade 2D O Sonic Retro O Sonic lá Era Master System Mega Drive Aliás me interessei Muito nesse jogo Eu vou querer comprar Quando tiver em promoção Com Tudo bem Que o gráfico ali É Não é 2D É um gráfico 3D Ele se assemelha Ao Sonic Generations Na questão Da jogabilidade 2D Do Sonic Então eles pegaram ali O Sonic Retro Do Sonic Generations A qual Quando a gente controlava O Sonic Retro Do Sonic Generations A jogabilidade Era Toda 2D A jogabilidade Os comandos Tudo mais Como se a gente estivesse Jogando um jogo De Mega Drive Ou Sonic Mania Eles pegaram então aquilo E colocaram no Sonic Superstars Eu espero muito Para esse jogo Aí a gente chega A conclusão Que a gente olha Para os tempos atuais Com o lançamento Desses jogos A gente olha Para os tempos atuais Do tipo Eles não abandonaram O jeito 2D Do Sonic de ser Então poderia ter sido Implementado lá atrás Mediante aos jogos De aventura Que O Sega Saturn Ganhou Vamos botar o Gex Também no meio Isso aí Tudo bem que o Gex Foi lançado Para outros consoles Mas é um ótimo jogo De aventura O primeiro Gex E tem ali Gráficos 3D Mas com uma jogabilidade 2D O Mr. Bones Mr. Bones Jogabilidade ali Estilo 2D Mas com gráficos 3D Até podia fazer isso No jogo do Sonic O que eu falo é o seguinte O Sega Saturn Tinha que ter Um jogo inédito do Sonic Com jogabilidade 2D Tinha que ter Tinha que ter Para explorar ao máximo Um jogo do Sonic No gráfico 2D Explorar ao máximo O que eu digo aqui É mediante As atuais circunstâncias Quando o Sega Saturn Foi lançado Em 1994 É claro que depois De 1994 Os gráficos Poderiam ser Melhorados Mais sofisticados E tal Porque Estava no início de vida No console Mas o que eu estou dizendo É o seguinte É você chegar No lançamento do Sega Saturn E Está à disposição Um jogo do Sonic Inédito Em 2D Mas com aquele 2D Extraordinário Para mim Foi um erro Ter se concentrado Unicamente No 3D do Sonic Olha só O Master System Quantos jogos do Sonic O Master System ganhou Quantos jogos Do Sonic O Mega Drive ganhou E quantos jogos do Sonic O Sega Saturn ganhou Né E 3 jogos Sendo que 2 São do Mega Drive Sonic Jam E O Sonic 3D Blast E um jogo inédito Que é o Sonic R É muito pouco É muito pouco O Sonic Ter essa quantidade de jogos Para o Para o Sega Saturn Muito pouco Por isso que eu digo Se eles tivessem Concentrado No primeiro momento Em jogos 2D Do Sonic Eles até poderiam Pensar lá na frente No Sonic 3D Mas também Nada Podia impedir Que Equipes diferentes Trabalhassem Nas duas situações Uma equipe No Sonic 2D E a outra equipe No Sonic 3D Não tinha problema nenhum Isso se É claro Se a Sega dos Estados Unidos E do Japão Não tivesse Se desentendido A rodo Porque Fazendo tudo De cabeça quente As ideias São jogadas Aos ventos Sabe Ah sua ideia Boa Não 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 estou boa A ideia poderia ter sido Boa de algumas pessoas Ali Não estou dizendo Que as ideias Poderiam ser ruins As ideias Poderiam ter sido Muito boas É claro Mas a execução Dessas ideias Poderiam ter sido Ruins Aí jogava ao vento Não essa ideia É muito ruim Joga pra lá Poderiam ter sido Não Olha só Essa ideia é boa Mas a execução Não seria legal É melhor a gente fazer isso Isso e aquilo Mas parecia que Aquilo tipo Surgiu uma ideia E a ideia E a ideia era descartada Imediatamente Sabe Era melhor ter Pegado essa ideia E tentar melhorar Essa ideia Sabe Você pega as características De uma pessoa Sabe E você pode usar O que aquela pessoa Lhe proporcionou Aí depois você Sei lá Use naquele momento Depois se você não quiser Usar mais Aí é outra história Mas acho que Naquele momento Se alguém Tivesse uma ideia Interessante Para o jogo Era pra utilizar Sabe Eu não acredito Que tudo aquilo Que pensaram A respeito do Sonic Extreme do Sega Sato Tenha sido Uma coisa Horrorosa Poderia ter Coisas boas Ali também Poderia muito bem Ter coisas boas Mas O ego De ambos Prejudicou O lançamento Do Sonic 3D Para o Sega Sato Então gente É isso Acho uma pena Acho uma pena Poderíamos ter Um grande jogo Do Sonic Para o Sega Sato Infelizmente Por causa Dessa guerra Sega E Sega Sega Estados Unidos Versus Sega Japão Sega versus Sega Que acabaram Minando Um grande jogo Do Sonic Para o Sega Sato Tanto 2D Que estava sendo Desenvolvido Quanto 3D Mas eu quero saber A opinião de vocês Galera Qual a opinião De vocês Sobre Toda essa história O Sonic Deveria ter aparecido No Sega Sato Em versão 2D Comente aqui Nos comentários Desse vídeo E lembre-se Se inscreva aqui No canal Que vocês vão ficar Ligados em tudo Sobre o Sega Sato Aproveitem Para dar o like Maneiro nesse vídeo E redes sociais Instagram Facebook Links na descrição Desse vídeo Valeu galera Forte abraço Para todos vocês Vou ficando por aqui Até a próxima Vida longa Ao Sega Sato Tchau